É muito importante, esse festival tá acontecendo Com três artistas LGBTs, esse bagulho lotado E é nesse caminho que a gente vai conseguir mudar o mundo E é por causa de vocês que eu continuo fazendo o que eu faço Eu tenho muito orgulho do que eu sou Eu coloco meu quinto pra trás, peruca, canto funk E sou o tipo de garota que choca todo o povão Jogo o cabelo pro lado e desço o som do tamborzão Se tu chora na sentada, eu não aguento muito Se prepare o movimento, eu vou mexer o meu bumbum Bumbum-bumbum, bum-bum-bum Bumbum-bum, bum-bum É isso mesmo Ah, isso é a rocha funk Pega o amiguinho do lado Dança o seu arrocha Ai, que delícia Sou o tipo de garota que choca todo povão Joga o cabelo pro lado e desce o sol no tamborzão Ela nunca perde tempo, ela perde emoção Eu já chego no vale toda no meu estilão Enquadrando voz de jeito que ele não Mas se tu chora na sentada não aguento curututum Se prepara em movimento eu vou mexer Eu sou o tipo de garota que choca todo povão Joga o cabelo pro lado e desce o sol no tamborzão Se tu chora na sentada não aguento curututum Se prepara em movimento eu vou mexer um medo Vem gostosinho devagarinho E nessa hora presta muita atenção Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Oi, chai, chai E bota a mão no joelhinho Vai, vai, desce E mexe Remexe Faz o turututum Se prepara em movimento eu vou mexer o meu bumbum Ging, gung, 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 gung... Let's go É pra se jogar Sou o tipo de garota que chora todo bovão Joga o cargo ao outro lado Sinto e chora na sentada, amor Se brincar em mão de mim Eu vou mexer o meu bumbum Eu vou mexer o meu bumbum Eu vou mexer o meu bumbum Obrigada Rio, eu amo vocês! Eu vou mexer o meu bumbum